Música Hey amigos, aqui quem fala é o Godenote trazer mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV E hoje estou num jogo chamado Collect the Body Como vocês podem ver eu começo aqui só a cabeça Eu não tenho nada, eu não tenho corpo, eu não tenho nada Eu preciso explorar e coletar partes do corpo para daí eu conseguir ser o escolhido e aí eu ir pro céu galera Mas por enquanto eu não sou escolhido porque eu preciso encontrar todas as partes do corpo Torço, mão direita, braço esquerdo, pernas e assim eu estou completo E olha só galera, o que nós temos aqui? Temos uma parte Ok, temos uma perna Temos outra perna E tem um braço aqui também Eu preciso de outro braço Meu Deus mano, tem muita perna aqui Eu já estou quase completo pelo jeito né Mas a ideia do jogo é você explorar, isso mesmo E aí você encontra as partes do corpo Se caso você não quiser essa parte, você clica E ela dropa, tá vendo? E aí você volta a ser uma pessoa sem as partes Daí você sai, explora, tá vendo? Tem muitas áreas a serem exploradas E isso eu acho muito legal, sabe? Porque é um jogo totalmente diferente Exploração, que é uma coisa que eu gosto E é engraçado né? A gente está falando de um jogo de encontrar parte de corpo no Roblox Então assim É piada pronta Olha aqui Olha, ele está tendo braços ali Tem uma outra perna aqui galera Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa daqui Não, pera Eu quero esse E eu quero esse Aí Ué É do mesmo lado Ah não Eu não quero perna de robô Meu Deus, do nada um tsunami ali Do nada um tsunami Tudo bem Vamos continuar explorando galera Eu ainda preciso de muitas partes Eu perdi as duas pernas agora As duas pernas foram dropadas Vamos lá Deixa eu pegar essa perna Uma perna pelo menos eu quero Eu vou ficar com essa outra Ali eu estou vendo alguma coisa galera Eu acho que é um torso Vamos lá O que nós temos aqui? Nada Ali tem duas coisas Eu só não sei o que é aquilo ali Também Mas é bem pequenininho Eu acho que é um braço Será que é o braço que eu preciso? O que é isso gente? Ok Left arm Não Eu estou metade robô né Metade robô Lego Ah aqui sumiu a coisa que eu estava procurando Eu nunca vou saber o que é galera Dá para achar também com facilidade Porque faz sombra Então dá para achar Opa Tem uma coisa aqui Opa O torso do Homem-Aranha Agora sim galera Agora sim Agora estamos No lugar certo Meu Deus do céu Que jogo é esse que eu encontrei né mano É cada uma galera Olha ali ó Ali tem coisas ó Ali tem um braço eu acho O que que é isso? As duas pernas Ele é de novo Ele está perdendo as pernas Ele está pegando de volta O que que é isso aqui ó Olha só Uma perna E um braço Tá Eu preciso só de outro braço agora E você pode pedir para as pessoas também Se a pessoa puder te dar Aqui galera É esse braço que eu estou procurando Mano Simplesmente some assim né O jogo não quer que eu complete o meu corpo O que que é isso aqui? Aê Tô com o corpo completo Hehehe Tá completo do jeito que é pra ser certo? Não Vamos ver se tem uma outra fase O que que acontece quando Nós completamos o corpo? É isso que eu tô curioso agora Vamos ver Tá Você tá brincando Tá Todas as partes tem que ser minha galera Eu tô lascado mano Eu tô ferrado Porque não é nada meu aqui mano Agora que eu percebi Não é realmente Não é nada meu aqui Então eu tenho que achar meu próprio corpo Entendi E faz sentido né Senão o jogo ia ser muito fácil Eu apenas encontrar Oh achei uma perna Será que é a minha perna? É a minha perna Godenot Legs Boa galera Eu encontrei a minha perna Opa Ali ali é a minha outra perna É a minha outra perna Tô vendo Tô vendo aqui ó Godenot Legs Aê caramba Eu tenho Pelo menos minhas pernas eu tenho agora Minhas pernas eu consegui Que que é isso aqui? Não Isso daqui não é meu Então você tem que achar as partes do seu corpo Eu pensei que era qualquer corpo Você poderia simplesmente explorar e achar qualquer coisa Mas não O jogo ele é um pouco mais complexo Ele não Não é assim pra facilitar a sua vida Tá Tem um braço aqui que não é meu Subindo Meu Deus mano O cara tá só aqui O Mega Man Tá Aqui não tem nada meu Mas pelo menos As pernas eu encontrei Já é um grande avanço E é um jogo de exploração galera Tem que explorar com calma E se não for Nenhuma parte sua Nem adianta Tá Deixa eu ver Aqui Não E esse braço aqui Esse braço não é meu não É do Sonic mano Ih caramba Não tem nada nesse banheiro Vai Entre e tal meu filho Entre Homem-Aranha aí Que a gente tinha roubado o corpo Talvez aqui nessa casa Tem alguma parte minha Aqui é a parte do Homem-Aranha Que ele não pegou Esse Homem-Aranha Não tá sendo Explorador não Meu tem muita parte De corpo aqui né Só que eu não tô achando A minha parte do corpo Então essa casa aqui Não é Apropriada Para a minha busca Vamos entrar nessa outra casa aqui ó Vamos ver Não E aqui Também não Nossa tem muita parte aqui Mas nenhuma é minha Não Tá Então Nessa área aqui Pera Eu achei Você pegou meu torso mano Ele pegou meu torso Não Ele Ele pegou meu torso Esse torso não é seu Ele deve estar achando Que tem que completar o corpo assim mano Esse torso não é teu mano Vamos ver ó Onde você vai com a minha Onde você vai com o meu corpo Será que eu acho algum braço Eu acho que é isso mesmo Ele tá achando que vai completar Ele vai fazer a mesma coisa aqui ó Não Não Eu vou ter que falar com ele Porque Ele tá simplesmente levando o meu corpo Deixa eu ver se eu acho o meu braço aqui também Que aqui é um lugar Muito explorativo né Mano Dropa meu corpo Tá Deixa eu ver Se eu acho pelo menos meus braços então Nada É o Homem-Aranha ali Ele não faz ideia do que ele tá fazendo mano Ele só tá andando por aí E pegando as coisas Aqui ó Ó o outro aqui ó Com o Com o corpo dele Corpo certo Só que ele não sabe disso Aí ó Agora Agora ele pegou certo Mano Ele ficou andando com o meu corpo Sem nem ao menos saber o que ele tá fazendo Tá aparecendo eu quando comecei Agora falta só meus braços Vamos ver se dentro desses iglus aqui tem Não Não Simplesmente meu corpo foi roubado Hum Olha só Ali é uma área interessante O segredo desse jogo é você dar zoom né Tirar o zoom na verdade Aí você tem um Um amplo Uma ampla visão Opa Opa Tô vendo esse bracinho do Godenoid É o bracinho do Godenoid Falta só mais um braço meu galera Agora a dúvida é Será que alguém pegou Tornado? Que isso mano Tá Recompensa grátis Quer ver? Vou chegar aqui ó Vamos ver Ah Tem recompensa Óbvio Tem que entrar em alguma coisa Tem que sempre ter uma coisa em troca né De graça nem Nem injeição na testa Tá O tornado tá ali galera Então além de você Procurar né As suas partes do corpo Você tem que Sobrever Desastres naturais Será que As partes do corpo Eles vão Simplesmente mudando de lugar também Eu acho que sim viu Eu acho que eles não ficam presos não Mas é uma pena que Eu não faço ideia De oitar o meu outro braço Eu vou fazer outra exploração Em outras regiões galera O mapa é pequeno mesmo Então É tranquilo Ai meu Deus Tornado Vou encostar nesse tornado não Porque eu tô sentindo Que eu vou perder Tudo que eu encontrei Ó Vamos lá galera Nessa direção aqui É bem possível Que eu encontre O meu outro braço Talvez aqui seja Porque se eu encontrar Meu corpo todo Eu vou ficar muito feliz A felicidade desse jogo É isso Isso aqui não é meu não Meu braço Ele não tem nada Aqui eu tinha vindo Será que muda mesmo Porque Eu lembro daquela parte ali Tá Isso daqui não é meu Ó A sombra revela também Partes do corpo Tá Eu vou fazer essa rota aqui então Vou subir Ali tem um braço Mas não é meu Aqui tem um Torço também Mas não é meu Aqui tem um bracinho Hum Não tem nada aqui Bora Subindo 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 Ó Tem outra perna ali E aqui também Tá Isso aqui Tá O torso de alguém Nossa Onde que eu vou achar Esse meu outro braço Né mano Tem um negócio aqui Que é turn Serro books X-ray É só pra você ativar Uma ajuda Né A outra aqui Ele achou o bracinho dele Ele tá vendo Olha lá Left arm Eu vou levar pra ele Aqui ó Ei Aqui ó Ele tá indo embora Eu vou entregar pra ele Galera Eu vou entregar pra ele O meu braço Acho que ele vai estar Talvez ali na praia Em um lugar diferente Eu vou dropar aqui Olha lá Ele vai pegar Aê Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Me segue Me segue Vem cá Eu vou completar você Aqui ó Vem cá Vem cá Nossa Eu vou completar ele Vou ajudar ele Aqui ó Aqui ó Aqui ó Acho que ele Acho que ele Entendeu Não Ele tá Ele tá indo embora Vou dropar pra ele Vou dropar ali no meio Ali ó Aí ele Ele pega Eu quero ver muito O que acontece Quando a pessoa completa Vou dropar aqui no meio Deixar aqui ó Pronto Ele vai achar Deixei ali Eu preciso achar O meu braço Só falta Uma parte Do meu corpo Também pra completar Ele ali já vai se completar Esse daqui tá achando Mais um braço dele Agora o meu braço Ele simplesmente Tá em algum lugar Aí do mundo Não faço ideia agora Ou alguém pode Tá usando também Achando que é dele né Se alguém tiver Com um corpo Parecido com o seu É um grande problema No jogo Porque né Aí lasca tudo Vamos ver aqui ó Essa parte Eu não explorei ainda Não explorei Aqui ó Aqui tem uma perna Ah meu braço Aqui ó Tá vendo Eu sabia que alguém Tinha pegado Porque isso daqui Foram alguém que pegou E simplesmente se quebrou né As cabecinhas Completei galera Sai tornado Sai daqui tornado Que eu quero completar Eu vou completar E é boa E é isso Você ganha um score Ah é legal o jogo Galera é bacana Ele é diferente Né Do que a gente Tá acostumado Mas ele é legal Pra você passar o tempo Fazer pontos Montar o seu próprio Que pra cabeça Que é você mesmo Né Então é um jogo De Você explorar E achar as partes Do seu corpo Que estão perdidas E aí você pode Pedir pras pessoas Que pegaram Ó Já dei sorte Achei a minha Não Não é minha perna Não Calma aí Então Deixa aí no chão Eu pensei que tinha Dropado ali já Mas é isso galera Esse é o jogo Collect the Body É um jogo bacana Divertido Diferente Gostei E é isso Tamo junto Godenote cabecinha Vai ficando por aqui Até a próxima Um abraço E falou